Estamos diretamente dos estúdios aqui da CIL, trazendo um pouquinho da participação de alguns associados nossos aqui da CIL lá na Feira Fecon, essa que já é uma das principais da América Latina voltados para o segmento de construção civil. E a gente está lá com o pessoal da Illume, o Ricardo vai estar junto conosco, ele que já é gerente de marketing lá da Illume. Conta para a gente como é que tem sido a participação da Illume nessa feira que já é referência na América Latina. Cara, está sendo fantástico, a gente está tendo um sucesso de visitação, a gente começou esse ano a fazer uma dinâmica um pouco diferente, com profissionais instalando as nossas peças, a gente começou também a fazer um jogo interativo onde a gente consegue interagir com o público que está passando aqui na feira. Então hoje eu tenho aqui, é uma fila enorme de gente só interagindo com jogos, com games, para tentar trazer a gamificação e fazer o fortalecimento da marca. A gente está batendo um recorde, tanto da Illume de visitação quanto da feira. É uma feira que está sendo muito grande, é a maior feira pós-pandemia da história da Feicon. E é um sucesso para a gente, tanto de negócios, quanto de percepção de marca, quanto de fortalecimento de branding. Está sendo fantástico. Que legal, conta para a gente o que você tem percebido do segmento. Qual o segmento mais que tem participado na Illume, no estande da Illume aí? Qual você percebeu que mais tem presença aí? A gente é uma empresa já muito forte, a gente tem o maior mix do mercado hoje, disparado. Então a gente acaba dentro do material elétrico, indo para tudo quanto é feito. Mas ainda as linhas de embutido, a gente está com o lançamento da nossa linha mais premium. E ela está sendo a linha mais visitada, mais trabalhada, tanto pela gente quanto pelo público que está aqui fazendo visitação. Que legal, que legal. Dá uma rodada para a gente, mostra aí um pouco do seu estande, pessoal, vem aqui em vivo. Sim, vamos lá, bora lá, deixa eu pegar aqui. Vou tentar mostrar aqui, só um segundinho. Ao vivo, pessoal, diretamente da Feira Feicom. Pessoal da Illume, marcando presença lá. Vamos ver aí? E aí, estamos vendo, Ricardo. Dá uma rodada aí. Dá uma rodada aí. Ali no fundo a gente colocou como se fosse um PDV. Então a gente tem hoje um balcão aqui, ó. Certo. Aqui na frente. A gente está expondo a nossa linha externa, toda aqui nessa parede. E aqui é a fila que a gente colocou dentro do game que a gente fez. Então toda essa galera aqui está sendo juntada. Já passou mais de 1.500 pessoas pelo nosso game. É realmente um sucesso, tanto de interação quanto de negócios. Que legal, cara. Ricardo, sucesso para a Illume nesse evento, tá? Valeu por marcar presença aqui na nossa entrevista. E sucesso aí que gere bons negócios. Com certeza. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. E marcando presença também na Feicom, esse evento que já é referência aí em toda a América Latina, a Top Teila. Nós estaremos agora lá com o Murilo. Conta pra gente como é que tem sido a participação aí da Top Teila nesse evento que já é referência no segmento da construção civil. Conta pra gente aí um pouquinho. Tá sendo muito bom, muito proveitoso. Realmente bastante movimentada. Mais uma vez a gente está marcando presença aqui. Mostrando os nossos produtos, as novidades. E tá sendo bem proveitoso. Muito bom. Que legal, cara. E conta pra mim, o que você tem percebido aí no estande de vocês? A questão do segmento. Qual o segmento que você percebeu que mais marcou presença aí na estande da Top Teila? Olha, Tiago. Geralmente em feira a gente vê todos os segmentos presentes. No nosso caso aqui. Tanto os lojistas, o varejo, quanto as construtoras. Inclusive nós estamos aqui ao lado do nosso estande, se você me permite mostrar. Por favor. Nós temos a nossa telha posta na casa cerâmica. A casa cerâmica é uma casa estilo, a casa do CDHU. Mesma medida. Tudo nos conformes do CDHU, das normas, né? Entendi. A telha tá ali, essa telha clarinha aqui, que é a telha marfim nossa. Estou vendo. Cumprindo a casa cerâmica, que é a casa das obras do governo. Muito legal. E do Carvalho também. Muito bacana. Murilo, conta pra gente, como é que tem sido aí a questão de negócios? O que você percebeu aí nessa feira? Eu tenho percebido bastante vontade do pessoal de fechar negócio, apesar do momento de instabilidade do país aí. O pessoal tá confiante, tá indo pra cima, tá querendo gerar negócios e eu acho que nós estamos propensos aí a colher bons frutos aí. Legal. É o brasileiro sendo brasileiro, né Murilo? É isso aí. Não podemos parar nunca. Legal. Murilo, muito obrigado aí pela sua presença, viu? E mais uma vez, top telha, marcando presença aí na Feicon, essa que já é uma feira principal aí no segmento de construção civil. Obrigado, Murilo. Eu que agradeço. Nós estamos sempre à disposição. Um abraço. Um prazer. Abraço. Estamos com o Guilherme, ele que é supervisor de marketing da Orbe Química. Guilherme, tudo bem? Beleza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Guilherme, conta pra gente como é que tem sido aí a percepção da Orbe Química nesse evento. Conta pra gente. Cara, tem sido muito legal. A Feicon, como todo mundo sabe, aí é uma referência, né? No segmento da construção, essa feira. Então, ela é muito importante e tem sido muito legal pra gente. A feira tem trazido um público muito legal desde o primeiro dia. Não teve nenhum dia em que foi mais ou menos de público. Foi sempre até hoje. Hoje, sexta-feira, último dia, tá um pouquinho mais fraco, mas todos os outros dias foram muito bons. Muita gente, muita procura. No nosso estande, principalmente, a gente sentiu uma procura muito grande nesses dias. Muito legal. Muito bacana. E conta pra gente, Guilherme, sobre a questão aí do segmento das pessoas que estão visitando o estande de vocês. O que você tem percebido? Qual o segmento mais presente aí no estande da Orbe Química? Cara, a gente tem como a nossa variedade de produtos pra construção. Passa desde produtos de silicone, PU, selantes e espumas pra vedação. Então, esse é o público que tem procurado a gente. A gente tem demonstrado a aplicação do produto aqui. Isso tem chamado bastante atenção já na porta do nosso estande. Então, tem muita gente procurando a gente pra tirar dúvidas. Desde pessoas que já usam os produtos da Orbe, que já conhecem a qualidade, e até pessoas curiosas em saber, porque acabam conhecendo o nosso carro-chefe, que é o White Loop, que é o desengripante, e acabam tendo a curiosidade de procurar a gente pra saber das outras linhas. Então, isso tem trazido uma visibilidade muito boa pra gente. Muito bacana. E a pergunta... Desculpa, pode falar. Pode seguir, pode seguir. Não, você perguntou dos segmentos que estão procurando a gente. Então, tem muita gente, desde alunos do Senai, querendo saber de dúvidas técnicas, e até pessoas que usam os nossos produtos pra saber a questão de aplicação, onde mais pode ser aplicado, de que maneira deve ser aplicado. Isso é muito bom pra gente, né? Porque a gente leva informação pra esse mercado. legal. que a Feicom seja um sucesso pra Orbe Química. Já foi, com certeza. Valeu. Sou, Orbe Química, marcando presença na Feicom. E mais uma empresa marcando presença nessa feira que já é referência em toda a América Latina, a Feicom. E nós vamos falar com o senhor Marcos, ele que é diretor do grupo Infibra. Tudo bem, senhor Marcos? Tudo bem. Estou de ordem. Senhor Marcos, conta pra gente. Como é que tem sido aí a participação do grupo Infibra na Feicom? Conta pra gente aí. É muito positivo, né? A Infibra está sendo um fortalecimento da marca, né? Muitas visitas no stand, bastante clientes novos, representantes, né? E sempre ampliando os horizontes da empresa, tem alguns clientes até pra exportação. Então, está sendo muito positivo a nossa participação. Que legal. Senhor Marcos, conta pra mim. Estou curioso. Eu sei que aí na Feicom existem vários segmentos, né? Desde engenheiro até mestre de obras. O que você percebeu aí no stand da Infibra? Qual foi o segmento que mais esteve presente aí com vocês? A Feicom tem como característica sempre a revenda de materiais de construção. Mas vem crescendo o número de engenheiros, técnicos, obras específicas. No caso, que a gente tem além das telhas de fibra e cimento, que é o forte nosso. Nós temos também as placas cimentícias. Então, muita gente querendo conhecer e se habituar mais pro sistema de construção a seco, né? E obras em específico, em obras, construção, prédios, edifícios. Então, está tendo bastante procura disso, né? Bastante dúvidas. Então, a parte técnica nossa, por exemplo, na feira, está dando um suporte muito bacana pra gente. Então, enfim, é muito positivo. É muito bacana pra gente participar da Feicom. A gente já está aqui, nós estamos desde os meados dos anos 2000 até agora, participando em toda a Feicom, todo ano. Muito positivo pra gente, uma empresa lemense, né? E a gente vai sempre ampliando e divulgando a cidade e a Infibra pro Brasil inteiro, tá bom? Esses quatro dias, como é que foi aí pra Infibra? Bastante adesão, bastante procura, gerou resultado positivo, o que você me disse? Bastante negócio prospectado, bastante contatos, bastante negócios engatilhados, né? Isso que é importante, né? E bastante serviço pra gente, não posso esperar, né? Agora é uma demanda grande conversar com o pessoal. Bastante gente visitando o Leme, vamos lá, todos visitaram a fábrica e bastante negócio fechado. Então, tá sendo bacana, bem positiva a situação, viu? Muito legal. São Marcos, muito obrigado pela sua presença aí na nossa entrevista, viu? Muito obrigado, muito obrigado pela força que vocês dão. A imprensa dá pra gente esse suporte, pras empresas de Lene, em particular pra Infibra. Muito obrigado, viu? Estou com o André, ele que é diretor comercial da Barro Belo. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus, satisfação, tô falando com vocês aqui. Como tem sido a participação aí da Barro Belo nesse evento? Conta pra gente um pouquinho. A participação da Barro Belo na Feicom 2023 está sendo excelente, cara. A gente já tá indo, se não me engano, pra nossa décima participação aqui na Feicom, né? Essa empresa tá indo pra 37 anos. E essa edição, especialmente, foi sensacional pra nós aqui, em termos de resultados, relacionamentos. E tudo que a gente esperava aqui de melhor pra empresa. Até assim, a Feicom ocorre aqui na São Paulo Expo, que é um dos melhores pavilhões do Brasil. E mesmo com toda a estrutura deles aqui, o fluxo foi tão alto que chegou até quase a colapsar aqui. E acesso, o tráfego... Sério, cara? O negócio realmente bombou aqui. Dentro desses segmentos, que vai desde o engenheiro até o que faz pintura, por exemplo, qual desses segmentos aí teve mais procura aí no seu stand? Conta pra gente. Você percebeu alguma coisa? O principal índice de visitantes que nós tivemos no nosso stand foram empresas construtoras, empresas aí de engenharia civil, empresas incorporadoras. E, além disso, a gente teve também forte presença do varejo, né? A gente atua fornecendo materiais aí pra revenda, né? Nos home centers, distribuidoras e varejo geral menor e médio também. E tivemos aqui também um índice muito grande de novas empresas aí buscando fazer negócios conosco. E isso tem sido bem bacana. Fechamos negócios importantes aqui na feira, durante o evento. Excelente, André. André, mostra pra gente aí um pouquinho aí do seu stand. Dá um 360 com o seu celular aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente faz um stand bastante aberto. A gente gosta de fazer ele bem espaçoso pra receber legal a galera. Você vê que tem bastante banquetinha. A gente expõe ali, né? A gente expõe as telhas aqui, né? Essa família de telhas cerâmicas. A gente expõe aqui, né? Nossas famílias de blocos. Aí a gente tem uma copa no fundo também. Tá no TV. Vou dar um giro aqui pra gente mostrar um pouco melhor. A gente tá... Nossa stand, a gente tá junto com a casa cerâmica aqui da Feicom. Que é o local mais visitado da feira. Aqui também na fachada, além daquela exposição, a gente tem uma outra exposição nossa aqui de... Também aqui com blocos e telhas. A gente trabalha também com o paisagismo. Enfim, tudo pra atender de forma bem bacana aqui nossos clientes, nossos parceiros. A gente serve aqui uns petiscos, uns frios. André, muito obrigado pela sua presença aí na nossa entrevista, no nosso giro aí na Feicom. Marcando presença Barro Belo, André. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço demais a oportunidade. Confirmamos hoje aqui a participação da Barro Belo na Feicom 2024. Vamos estar novamente aqui atuando forte. Estaremos juntos de novo. Vamos lá. Conte com a gente aí. Forte abraço. Abraço, André. Até mais. Bons negócios aí. Agora vamos falar com a Cristina Godoy. Ela que é diretora comercial da empresa Clousier, que está marcando presença nesse evento que já é referência em toda a América Latina. Cristina. Diz para a gente como é que tem sido a participação da Clousier aí nesse evento. Participar da Feicom 2023 está sendo maravilhoso. Principalmente depois do período que a gente vem passando. E as expectativas nossas estão sendo superadas em relação aos visitantes. Estão vindo gente de todos os estados nossos. Todos os nossos clientes de grande porte vieram nos visitar. Então as perspectivas nossas para a pós-Feicom são as melhores. Principalmente porque nós estamos vendo muitas novidades, muitas indústrias que serão novidades para a Feicom. E o resultado com certeza será de muitas vendas, de muitos negócios futuros aí após a Feicom. Qual tem sido a percepção aí da Clousier com relação ao segmento que mais tem visitado o estando de vocês? Aqui durante o evento a gente recebe todo tipo de público, né? Nós recebemos engenheiro, arquitetos, distribuidores, né? Varejo. No nosso caso aqui da Clousier a gente recebe muitos distribuidores. Mas a feira está um pouco mista, ela recebe de tudo, né? É uma feira voltada para a construção. Por isso a gente recebe aí desde engenheiros até os grandes distribuidores. Um que tem chamado bastante atenção são os canais de engenharia, que a gente está recebendo muitas visitas de engenheiros, né? De construtoras que estão realmente pensando no aquecimento do mercado. Eu acredito que esse ano até o final de 2023 é um canal que vai crescer bastante, que é o de engenharia, devido a todos os incentivos que a gente vem vendo aí do nosso novo governo. E isso está trazendo até mesmo essas construtoras para conhecer a Feicom. Os quatro dias de Feicom foram assim acima da média na realidade. A gente esperava ter um público menor, né? Mas aí foram passando os dias e a gente foi vendo que vieram muitas pessoas, né? Para nós foi excelente. A gente teve a oportunidade de trazer novos clientes e também de reforçar a parceria com aqueles clientes que já são nossos. Como eu disse, no setor de engenharia foi o mais visitado. Então, a gente está vendo aí que a construção civil está aquecendo, né? Acima do que a gente esperava. E nesses quatro dias aí de Feicom, os resultados estão sendo acima da média. A gente está buscando reforçar essas parcerias para a POM. E a gente acredita que vai ser um número positivo, eu acho que para todos os expositores que estiveram aqui na Feicom, né? É muita novidade, todos que estão aqui trouxeram novidade esse ano para a feira e o resultado com certeza vai ser positivo. E esse foi o nosso giro na Feira Feicom, essa feira que já é referência em toda a América Latina para o segmento da construção civil. Espero que todos vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com amigos e familiares. Eu sou o Thiago Santos, eu fico por aqui até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho